Olá pessoal, tudo bem? Sou Nivaldo Moreira Rodrigues Jr., sou bacharel em saúde, acadêmico em fisioterapia pela Universidade Federal da Bahia e bolsista de iniciação científica pela mesma instituição. E vou falar para vocês acerca do nível de conhecimento sobre as formas de transmissão do HIV e AIDS entre estudantes universitários. Este é um trabalho realizado sob a orientação da professora Vanessa Prado do Santos Alvarez e co-orientado pela professora Maria Tereza Ávila Dantas Coelho. Bem, é importante a gente pensar que muitos foram os avanços no conhecimento e previsão do HIV e AIDS com a redução do número de casos em diversos países do mundo. No entanto, é importante destacar que a epidemia de HIV e AIDS ainda se configura como um importante problema de saúde pública que requer bastante atenção. Até o ano de 2019, segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV e AIDS, a Unaids, cerca de 38 milhões de pessoas conviviam com a infecção de HIV em todo o mundo. Somente na América Latina, em 2018, foram identificados e registrados cerca de 100 mil novas infecções pelo HIV. No Brasil, de maneira mais específica, até 2019, foram detectados cerca de 966 mil e 58 casos de HIV e AIDS, um número bastante expressivo. No ano de 2018, no Brasil, foram registrados cerca de 43 mil e 941 casos novos de HIV, um número que vem em uma queda desde o ano de 2012, quando comparado aos anos anteriores. Essa taxa de detecção, com um decréscimo registrado entre os anos de 2012 e 2018, foi de aproximadamente 16,8%, uma taxa bem expressiva. No entanto, essa taxa de decréscimo não é uniforme. Alguns grupos específicos, como homens, por exemplo, não acompanham essa queda e apresentaram elevação nas taxas de detecção, principalmente homens com faixas etárias entre 15 a 19 anos, que apresentaram uma taxa de elevação de aproximadamente 62,2%, e jovens de 20 a 24 anos do sexo masculino, que apresentaram uma elevação nas taxas de detecção de aproximadamente 94,6%, segundo os dados do Boletim Epidemiológico Brasileiro. Então, valores bem expressivos, caracterizando aí uma infecção crescente em um grupo prioritário. É importante a gente pensar que as doenças infecciosas, de maneira geral, e as infecções sexualmente transmissíveis, de modo mais específico, acabam reforçando a necessidade de compreender fatores de vulnerabilidade e de se combater as desigualdades como uma forma de promoção da saúde para os diversos segmentos da população. É a partir desta perspectiva que o nosso trabalho teve como objetivo identificar o nível de conhecimento dos estudantes universitários sobre as formas de transmissão do HIV e AIDS. Para isso, nós realizamos um estudo transversal que incluiu estudantes recém-ingressos em um curso de graduação em saúde da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, com estudantes recém-ingressos entre os anos de 2016 até 2019. Foi aplicado entre esses estudantes um questionário, contendo questões relacionadas aos dados sociodemográficos desses estudantes, e um questionário elaborado pelo Ministério da Saúde, contendo 50 questões relacionadas ao HIV e AIDS. A nossa amostra foi composta por 704 estudantes que assinaram um termo de consentimento livre esclarecido, garantindo o anonimato na pesquisa e permitindo a sua participação em nossa amostra. Todo esse trabalho foi organizado e lançado a partir de um projeto aprovado pelo Conselho de Ética e Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFBA. E dentro do nosso trabalho foram analisadas as 10 perguntas sobre as formas de transmissão do HIV e AIDS, incluindo respostas do tipo sim ou não, e o número de acertos dos estudantes com relação a essas 10 perguntas sobre as formas de transmissão. Foram analisadas as variáveis gênero, idade, renda familiar em relação ao número de acertos sobre as perguntas relacionadas ao HIV e AIDS e todos os dados foram organizados e tabelados em uma planilha no Microsoft Excel e depois eles foram processados no software AppInfo 2005 para uma posterior análise. É importante a gente ressaltar que foi realizado um estudo das frequências de acesso dos estudantes a partir de um teste QI quadrado com um P significativo menor ou igual a 0,05. Bem, quanto aos resultados, nós tivemos aí uma amostra, trazendo aqui dados sobre o gênero dos participantes da nossa amostra, nós tivemos aí uma maioria da amostra composta por mulheres, cerca de 69%, e apenas 31% formada por homens. A média de idade dos estudantes da nossa amostra foi de 21,2 anos, uma amostra predominantemente jovem. E quanto às respostas dos estudantes universitários sobre a renda familiar, isso, informações autodeclaradas, nós tivemos aí a maioria dos estudantes apontando renda entre 2 e 4 salários mínimos, cerca de 305 estudantes, aproximadamente 45% da nossa amostra. Apenas um percentual de 6% dos estudantes apresentaram renda entre 8 e 10 salários mínimos, e 8% renda maior que 10 salários mínimos. Importante destacar que no ano de 2018, a renda, o salário mínimo vigente na época era de R$ 954. Bem, quanto ao número de acertos dos estudantes com relação às 10 perguntas sobre as formas de transmissão do HIV e AIDS, nós tivemos aí, nenhum estudante acertou menos que 3 perguntas, então nós tivemos um, nenhum estudante teve aí um acerto menor que 3 perguntas, 2% dos estudantes acertaram 4 ou 5 perguntas, 2% dos estudantes acertaram 6 perguntas, 7% dos estudantes acertaram 7 perguntas, 19% dos estudantes acertaram 8 perguntas, 40% dos estudantes acertaram 9 perguntas, e 30% dos estudantes acertaram as 10 perguntas, sobre as formas de transmissão do HIV e AIDS. Cerca de 70% da nossa amostra acertou 9 ou 10 das questões relacionadas às formas de transmissão, e quase 90% da amostra acertou entre 8 e 10 questões, cerca de 89%. Quando analisadas o número e a porcentagem de respostas corretas desses estudantes, com relação às formas de transmissão, nós tivemos que mais de 95% dos estudantes acertaram sobre as principais vias de transmissão, como a via de transmissão sexual, cerca de 99% da amostra, 697 estudantes, 96% acertou sobre a gravidez ou parto, 99% acertou sobre o sangue contaminado e sobre as seringas ou agulhas, e apenas a pergunta relacionada ao aleitamento materno, em que houve um número de acertos de aproximadamente 61%, identificando aqui que cerca de um terço da nossa amostra, cerca de 39% dos estudantes apresentaram respostas incorretas sobre essa via de transmissão do HIV e AIDS. Bem, é importante a gente destacar aqui que outros autores encontraram um bom nível de conhecimento entre adolescentes e jovens brasileiros, principalmente sobre a transmissão sexual. Os nossos dados, eles corroboram com a literatura, já que cerca de 99% dos nossos estudantes apresentaram aí um conhecimento sobre a via de transmissão sexual, e mais de 95% apresentaram conhecimento sobre as principais formas de transmissão do HIV e AIDS, mas algumas formas de transmissão contam também com o maior desconhecimento, como foi o caso da transmissão através do aleitamento materno, e um percentual bem considerável de estudantes que apresentaram e apontaram a acreditar na transmissão através do beijo na boca. Então, são dados bem importantes que corroboram com a literatura e com os achados de fontes e colaboradores. Bons níveis de conhecimento, é importante a gente ressaltar, que eles não implicam necessariamente em adoção de práticas de prevenção. E aí, para isso, é importante a gente entender que diversos fatores, eles podem contribuir para a vulnerabilidade dos indivíduos, quer sejam eles o conhecimento, a escolaridade, a renda, o gênero, a idade, a cultura e a sexualidade. Então, é importante que se identifique esses fatores de vulnerabilidade e que se implementem informações mais detalhadas e aprofundadas para que se tenha práticas de adoção ligadas a práticas de prevenção de fato associadas aos bons níveis de conhecimento dos estudantes sobre essas formas de transmissão do HIV e AIDS. A partir dos nossos achados, nós tivemos aí como considerações que os estudantes universitários na nossa pesquisa apresentaram um bom nível de conhecimento sobre as formas de transmissão do HIV e AIDS, mas que ainda é necessário ampliar as informações sobre algumas formas de transmissão do HIV e AIDS, sendo, portanto, imprescindível discutir as diferentes questões que cercam a epidemia tão complexa e difundir informações de forma mais aprofundada e de qualidade. Fica aqui os nossos agradecimentos à Universidade Federal da Bahia, ao Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, o IAC, ao PIBIC e o PIBIC UFBA, à FAPESB, ao Fundo de Amparo da Pesquisa do Estado da Bahia, à Expo IAC e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Seguem as nossas referências. Muito obrigado.